Olá turma, aqui é Rodrigo Neves, o Criatório Neves, tudo bem com vocês né? Hoje é um vídeo um pouquinho diferente, é um vídeo que todo criador de conteúdo sonha em chegar para fazer esse vídeo. É um vídeo que é muito especial para a gente, a gente aqui do Criatório Neves, pois depois de bastante trabalho, depois de um longo caminho, ser reconhecido é muito importante, ser reconhecido é muito gratificante e nós somos reconhecidos. Nós estamos crescendo cada vez mais, levando conteúdo de qualidade para vocês até a sua casa, levando informações para vocês conseguirem aí se desenvolverem, ganhar mais dinheiro, evitar percas, aprenderem cada vez mais. E hoje chegou para a gente aqui um reconhecimento, vindo do próprio YouTube. Não sei se vocês já estão imaginando o que é, mas vou pegar para vocês verem. Isso aqui ó, a placa do YouTube. Já essa placa aqui do YouTube, o reconhecimento que a gente teve, depois de bastante trabalho, depois de bastante dedicação, horas e horas de trabalho, horas e horas pensando em vídeo, viajando, aprendendo, errando para poder levar para vocês uma informação relevante, uma informação importante para que vocês consigam enterter aí na sua casa, consigam aprender aí da sua casa. É um sonho para a maioria dos YouTubers conseguir. Essa bichinha aqui, essa plaquinha, que chegou para a gente. Então a gente fica assim, muito satisfeito por ter sido reconhecido, por conseguir esse reconhecimento aqui do próprio YouTube, porque não é fácil, tá turma? Não vem achar que é fácil, pois um canal de avicultura, aqui de Sobralha, 4 mil habitantes, pequenininho. Começar do zero, sem saber nada de avicultura. Mudei da cidade um pouquinho maior, né, cidade grande, para aqui, sem saber nada, sem conhecer nada. Fui estudando, aprendendo junto com vocês, para chegar hoje e receber isso daqui. Então 100 mil inscritos são poucos canais da nossa área que tem. Eu conheço só três. Mundo Caipira, Rodrigo Matos, nosso amigo. Tales do Indigante Espírito Santo, parceirão meu, amigo meu também. Senhor Galuzé, acho que o Clayton, o Clecton, não sei o nome dele direito. E agora a gente, né. Creio que teve um outro também que passou, não estou me lembrando agora, mas nós também aqui, agora conseguimos, estamos nesse seleto grupo aí de pessoas que conseguiram a placa de 100 mil inscritos. Eu já só cortei aqui do lado, mas eu vou abrir e fazer o de praste, né. Então chegou aqui com uma mensagem do próprio YouTube. Então a mensagem do próprio YouTube, dizendo algumas coisas aqui, a gente já traduziu do inglês. Eu pedi a minha prima, Ana Cláudia, quero agradecer você, Ana. Ana Cláudia, ela é professora de espanhol, também dá uma palhinha no inglês, traduziu pra gente. Vou ler aqui a tradução do que está escrito aqui. Então vamos lá. Você acaba de conseguir algo que poucos youtubers conseguiram. Você atingiu a marca de 100 mil inscritos em seu canal. Nós sabemos que os números no YouTube podem ser realmente grandes, mas não perca de vista este momento histórico por trás desses seis dígitos. Cada uma dessas pessoas inscritas em seu canal foram tocadas por sua criação, elas foram inspiradas, elas foram desafiadas ou até mesmo entretidas. Você alcançou esse marco histórico com um trabalho duro, árduo, perseverança e provavelmente com um sentido de humor também. O que você conquistou já é seu. E nós gostaríamos de reconhecer você e seu árduo trabalho com esta placa que é um pequeno gesto de reconhecimento pela sua estima e respeito. Nós sabemos que você não fez isso pelo prêmio, você fez isso pela habilidade que tem de criar e compartilhar porque achou que as pessoas se interessariam. Acredite, quando dizemos que não podemos esperar pelos próximos capítulos. Um milhão de inscritos pode parecer distante agora, mas você está mais próximo do que imagina e nós estaremos torcendo por você. Parabéns! Então é isso que está escrito aqui, a Susan. Wojicic, a CEO do YouTube, assina aqui essa carta. Deu um cartão aqui também. Parabéns pelos seus inscritos. Nós estamos honrados em fazer parte desta excepcional experiência. essa é um presente, tal, 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 enfim. Aqui só está falando aqui da placa. E agora nós vamos abrir essa placa. Não abri ainda, não peguei nela até agora, tá? Vamos fazer isso aqui agora. Então, olha só. Tem mais alguma outra coisinha aqui, né? Deixa eu ver isso aqui. Compartilhe, não sei o quê. Aqui está falando sobre as placas que tem, que é a de ouro, a de diamante, que é 10 milhões, e a de prata, que foi o que a gente ganhou. E aqui, turma, nós vamos pegar pela primeira vez a nossa placa. Olha só. Então, olha só, turma, a nossa placa de 100 mil inscritos. Chegou para a gente, a gente conquistou ela. Foi de bastante trabalho. Eu tenho várias pessoas aqui a agradecer, né? por ter chegado aqui nesses 100 mil inscritos. Eu quero agradecer, inicialmente, aos meus pais aqui, né? Gustavo, que está aqui filmando aqui com a gente, que está desde o início com a gente no Criatório Neves. Ele está... A gente já tem 3 anos, né, Gustavo? Quase 3 anos. Quase 3 anos com a gente, desde o início. É nosso funcionário. Então, ele está desenvolvendo cada vez mais também, aprendendo muito. Então, eu quero agradecer ao Gustavo. Eu quero agradecer meus pais, né? Por ter cedido a área aqui para a gente. e ter apoiado a gente nos momentos que a gente precisou, né? Muito importante também. Eu quero agradecer também a Emater, a Ivana, né? Da Emater, que em alguns momentos que a gente queria desistir, etc. Ela nos apoiou e a gente continuou esse trabalho. Quero agradecer também os meus funcionários, o Dedé, o Anderson, que está aqui, né? até a minha ex-esposa da Ana. Eu quero agradecer ela também. Ela participou aqui de... Querendo ou não, para a gente chegar nesse número. E agradecer a todos os outros que, de pouquinho em pouquinho, fez com que a gente conseguisse chegar nessa quantidade de inscritos aqui, que é um número bem expressivo. Agradecer também a nossa agência, a Jéssica, da Náutico, lá de Juiz de Fora, porque ela deu a guinada final para a gente conseguir chegar nisso daqui, nesse número. Então, a Jéssica foi muito importante também para a gente conseguir esses 100 mil inscritos. Então, a agência Náutico também faz parte aqui dessa conquista nossa. E hoje é um dia de agradecimento mesmo, é um dia que a gente fica muito satisfeito de conseguir chegar em 100 mil inscritos, mas não vai ficar por aí, não. a gente vai continuar crescendo, nós vamos desenvolver cada vez mais, a partir de agora nós vamos ser mais cobrados ainda, nós vamos ser mais exigidos ainda e vamos querer levar ainda mais conteúdo de qualidade para você aí na sua casa. Então, cada vez mais nós estamos sendo vistos, a gente fica muito agradecido, atendendo clientes aí em consultoria, a gente consegue atender pessoas que estão iniciando, atender pessoas com venda de ovos férteis pelo nosso site ovosférteis.com.br Estamos aqui desenvolvendo cada vez mais o criatório, era o início de uma criação sem perspectiva nenhuma e acabou que hoje virou uma referência para o Brasil e para vários criadores. Então, a gente quer crescer cada vez mais, a gente quer se desenvolver cada vez mais, não sabe onde a gente quer chegar, eu sei onde eu quero chegar, mas assim, o potencial é muito grande porque depois que você chega em 100 mil inscritos, às vezes as pessoas acomodam, mas eu não acomodo não, eu geralmente dou mais garra ainda e eu invisto ainda mais, eu corro mais atrás e eu quero chegar longe. Um milhão de inscritos, talvez, daqui uns 4, 5 anos a gente já chega e a gente vai estar fazendo outro vídeo aqui com a outra placa. Então, isso aqui é de vocês, tá? Inscritos. Esse prêmio aqui é nosso, né? Eu recebi porque eu chego até a sua casa, mas o prêmio é seu também. Sem vocês, a gente não conseguiria chegar aqui nessa quantidade e por isso que eu traço todos com todo carinho, procuro tentar responder a todos via WhatsApp, via mensagens no Instagram, via mensagens no YouTube, comentários, porque a gente sabe que sem vocês a gente conseguiria chegar nesse resultado aqui. Então, turma, é isso aí. 100 mil inscritos, 10 mil inscritos no Instagram, seguidores no Instagram, 10 milhões de visualizações no YouTube. Toda essa conquista aconteceu agora em maio de 2020. Então, essa é uma data que a gente nunca mais vai esquecer, uma data histórica que vai ficar marcada aqui no Criatório Nélis. Obrigado a todos. Valeu, Tum. Obrigado e até o próximo vídeo.